Olá galera, Rafa aqui fazendo mais um episódio da nossa saga de The Witcher 2 e galera vamos embora Estamos em Luckmooine, tem many things pra fazer aqui, muita coisa, mas a mais importante quando a gente sempre chega é vir no mural né cara A gente sabe que os contratos são muito importantes para estar realizando e olha só, temos aqui um contrato de gárgolas Temos um desafio do poderoso Numa e estilo elegante Numa blá 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 blá, tá bom Aprenda mais sobre gárgolas Se eu não me engano eu tenho já, não tenho? Inventário, eu tenho o livro de gárgolas já, eu comprei, eu não comprei? Eu tenho quase certeza, olha ali ó, tá ali? Gárgolas, gargóios Procure e desative os selos mágicos, contrato de... Maravilha, cara A da Brígida eu vou deixar para mais tarde, cara Não é por nada não, mas a Brígida, a missão dela, mano, é muito, muito difícil, cara E eu realmente pretendo deixar para um outro Malveitoral Agora a gente vai estar fazendo um outro Breganite Um Breganite no qual a gente pode estar fazendo com um pouco mais de facilidade Que é essa missãozinha do... é o cachorro, mano Das gárgolas, das gargólias, mano As gargólias é um pouco mais tranquilo Mas é só um pouco também, não é algo que seja muito fácil, não Porque como vocês sabem, as gárgolas, elas são difíceis, né, cara Eu só preciso lembrar onde elas estão Muito provavelmente eu vou acabar me perdendo e vou... Vou acabar dando aquela leve cortada Para achar com mais facilidade, né, mano Porque é difícil, cara, eu não lembro bem onde elas estão Aqui, se eu não me engano, eram as Arpias Mas elas estão bem no... tipo, no começo, assim, sabe É lá na entrada, por isso que eu estou fazendo o caminho inverso Eu sei que tem outro caminho, se eu não me engano Mas esse aqui é o caminho mais prático Ah, olha só que legal Aqui é um lugar de jogatina Tá Ah, e que dá lá naquele lugar da entrada, tá vendo? Se eu não me engano, é por aqui Eu vou dar já um... que é safe Porque aqui já é meio que a entrada, mano Olha as gárgolas Ai, fé da mãe, desgraça ruim, mano Quanto mais vai ter? Fica parada aí, onde você está Não seja uma gárgola má Ai, vagabundo Beleza, meu querido Foi embora Acho que foi E esses desafios das gárgolas aqui, mano É bem complicadinho, viu, mano Os pós... O pó de gárgola é algo que eu realmente necessito Tá pegando Tá pegando Bom, e... Eu sou macaco velho Tô ligado da zica que vai tá aqui, mano Eu vou beber uma poção Uma só apenas Que é a da gralha, justamente Essa aqui Porque vai aumentar meu dano E, mano, a gente vai enfrentar uma coisa Uma coisa aí dentro Que, se eu não me engano, é só na primeira entrada Só na primeira vez que você vem que... Que aparece Esse tipo de inimigo Então é algo que eu vou tá fazendo Já vou colocar o Arden também Vou dar mais um Quick Safe Só pra não... Não remediar, cara E olha aí, ó Medalha Porque, mano, aqui dentro a gente vai sofrer As consequências Olha aí o que eu falei pra você As consequências ali, ó Vai ficar nervosa agora, não vai? Vai Falei pra você que ia ficar nervosa Vai, meu filho Faz alguma coisa Mas não vem pra cima de mim Faça algo, mas não chegue perto, mano Aê Assim, até que não foi tão difícil, vai, mano Eu tô aprendendo a lutar com as... Com essas porcarias grandes, mano Aí, ó Pedra elemental e pó Era pra o seu corpo ter sumido, viu? Ai, caramba, mano E agora aqui a gente tem um breve puzzle Se eu não me engano A gente vem aqui e lê Lê, lê? Lê, lê a Geralt Isso, Geralt Olha lá, ó Combinação da runa, blá, blá, blá Eis o cometa O lobo, o tempo, blá, blá, blá Ninar do mal O mal significa que é o último Cometa é céu Animal Tempo Tá Mas o problema é que eu não lembro Qual que é os negócios Esse aqui, se eu não me engano É a morte Esse aqui é o animal Aquele lá é o tempo Não, pera aí, mano Pera aí, pera aí Tá, não Tá certo É aquela ali Beleza É essa aqui, ó A gente vem aqui A gente tem que acertar a combination É essa Essa Pra liberar o A magia desse baú aqui Essa aqui E aquela lá Se eu não me engano, né, mano É uma merda Eu fiz isso inúmeras vezes Aí, moleque Eu já fiz isso várias vezes, mano Não é por nada, não Mas Eu já fiz várias vezes E não tenho tanta dificuldade, assim Porque a memória é boa, né, cara Beleza Vou dar um quick save Só pra não engasgar, né, mano E agora a gente precisa achar, ó Já fizemos um Dos selos Agora a gente precisa achar O outro selo Aqui é a entrada Se eu não me engano, né É See the bigger way Aí a gente veio pra cá Aí a gente Não, não é, não Ou é E eu agora estou perdido É Pra variar, com certeza Eu estou perdido, né Deixa eu ver Ali pra lá é a entrada É terrível, cara O mapa É uma zica do pântano Isso aqui, cara Olha ali, ó Ali dá pra ver bem as As escadas, ó Tem uma escada Pra minha frente Tá Será que se eu passar pra cá Eu consigo chegar naquela Naquela lá? Acho que não, né, mano? Pode ser que sim Deixa eu ver O mapa é uma merda O mapa, na verdade O mapa não serve pra nada Pode ser Pode ser Não sei se é Verdade ou não A gente vai ter que descobrir Mas eu acho que sim Nossa É, eu acho que é É Acho que se eu passar Lá pro Ertita Aqui A gente já vai Encontrar um gargóio Não vai? Deveria É Mas vai encontrar sim Eu já vou Sapecar o Quen Aqui, mano Porque eu estou ligado Que vai vir Aí, ó As fias da manha Sai de perto, mano Se eu não me engano Eu sou um 3, na verdade Ai, fia da mãe Como elas explodem Bem violentamente Violento Cara, é bom não Estar por perto Quando elas explodam Explodam Ah, mano Não Saia Caraca, olha a minha vida, mano Ficou uma Uma zica do pântano A minha vida Meu medalhão Medalhão pra variar Sempre vibra, né Meu irmão Tá sempre vibrando Vamos pegar os loots Das gargóilas Porque É importante, cara O que tem pra cá? Nada Tá Ali pra lá Parece que também Não tem nada Aqui tem uma prantinha Que eu gosto de prantinha Bom, aqui pra cá É o mesmo lugar Que dá lá, né Justamente Ah, tem um corpo, ó Com orange Tá, e aqui tem uma outra passagem Caraca, mano Que labirinto isso aqui, hein Bom, mas pelo menos Eu descobri já pelo mapa Que Que dá Dá pra achar Dá pra achar com facilidade Até O que eu preciso Ah, eu vou pegar Depois qualquer coisa Eu vendo, né, mano Vamos embora Vamos descer no buraco E ver no que que dá, né, mano Se eu não me engano Não tem mais golem Eu vou dar um save game Só pra não, né Não ficar triste É, é isso aí mesmo O golem, se eu não me engano É só no último Quer dizer Só no primeiro, né, mano Vamos ver agora qual que é a sequência Aqui, né, mano Caraca, eu não enxergo Alonga a sombra de Uma corsa A lua Geme em silêncio O outono chegou Tá, então é a corsa A lua É o céu O silêncio é a morte E o outono é o tempo Tá, então é animal Céu Morte E tempo Animal Céu Morte E tempo Tá bom Já esqueci já qual que é, mano Mas é o animal Animal Céu Morte E tempo, né Morte E tempo Será Oh, moleque Eu manjo demais, hein, mano Ae, procure alguém capaz de ler o manuscrito mágico Muito bom, meu querido Maravilha, cara Vamos embora Agora só falta um Falta uma escada, na verdade, né, mano Porque são escadas Eu vou dar mais um save game Porque eu não sou besta, né, mano Eu não quero fazer tudo isso novamente Porque é desnecessário Tá, a outra escada Aparentemente tá ali, né Tá lá pra Do outro lado do Do acampamento, lá Mas não sei se é bem isso aí mesmo, não, viu Tenho minhas dúvidas Tá ali a entrada Ali pra lá Ali pra cá Complicado, rapaz Bom, tem bastante lugar pra descer Na verdade, né, mano Eu vou voltar lá pra praça principal E aí eu saio de lá, né, mano A gente Mais fácil Bom, beleza Chegamos aqui na praça Eu, se eu não me engano Eu vi uma escada Aqui pra trás, mano Se eu não me engano É claro, né Eu posso estar redondamente enganado Tanto que eu vou dar mais uma olhadinha no mapa Mas eu acho que não Aí, ó Tá vendo? Aqui pra direita, ó Eu não sei se eu tenho que entrar naquela porta Ou se eu tenho uma passagem pra cá Talvez até tenha uma passagem pra cá É, justamente Eu acho que tem Olha só Diagrama de essência de água E orange Tá Eu acho que pode ser pra cá, sim, viu Deixa eu ver se é pra cá, então Acho que não é não, mano Mapa Aqui é o outro lugar do... Da bagaça Pô, mas pode ser pra lá, então Aqui tem bastante coisa, cara Pra tá fazendo, ó Tem o negócio das bruxas Tem bastante coisa Mas eu realmente não estou interessado neste momento em tá fazendo isso, né, cara Achei Achei as gargoyles Olha aí, ó Já achei Vou dar um CFQM de leve Vamos embora, mano Vamos embora, mano Vamos enfrentar as de Tucuja Nossa da mãe Caraca, mano Vou morrer Pior caixa que eu morri Ah, ainda não Agora eu morri Aquele save game é sempre saudável, né, cara Porque a gente sabe Que The Witcher é um jogo que a gente não pode brincar, mano Porque as gárgolas Elas parecem ser bonzinhas, né, mano Bonzinha Tudo bonzinha Tudo bicho bonzinha Elas não são bonzinhas, mano Pior que eu só acertei uma com essa porcaria Só Tem várias aqui, hein, mano Au, 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 au Uma morreu Outra morreu Ih, moleque E agora? Fogaro Não Ah, mano O Geraldo, às vezes, ele rola totalmente errado, né, mano Caraca, Geraldo Você, às vezes, é um decepciona, mano Rola que nem um jumento Parece eu rolando, mano Ainda se fosse eu rolando, né, mano Ele é, cara Com duas espadas nas costas É uma dificuldade, de fato Mas, pô, é o Geraldo Geraldo Você não é desse jeito, meu querido Bom, beleza Vamos dar mais um save game aqui Porque a cada momento é um flash nesse jogo, cara Não tem erro Se você vacilar, você vai morrer, meu irmão Tá Bom Cadê o bagulho? Vamos descobrir agora qual é o que, mano Nossa, eu não enxergo, mano Por causa do meu Da minha magia Ok, mano Pior que nem tem muito o que fazer Vou ter que tentar ler do jeito que tá Ahn, alegria, né As nuvens São como abelha Quando os sinos tocam Vixe Maria Ahn, nuvens Abelhas Bom, dá pra ver que o terceiro é animal Quando os sinos tocam, mano Nuvens é céu Alegria Sino Sino seria o que, mano? A morte ou... Difícil dizer, hein, mano Céu e nuvem Ai, caro caramba, hein, mano Tempo Bom, tempo é... Então tá bom É morte, céu, animal e tempo Morte, céu, animal e tempo Tá bom Morte, céu, animal e tempo Morte, céu, animal e tempo Tá aqui Morte Cadê o céu, céu Céu tá aqui Céu O animal Que parece uma cobra Essa é fase de lembrar E tempo Quando os sinos tocam Aê Gargoto Muito bom, meu querido Ih, eu tô lembrando coisa Então, né Não mesmo, Garrel Muito bom, meu querido Vamos embora agora Então a gente tem que pegar Nossa recompensa com Como se fosse o cara Das recompensas, né, mano E agora a gente acabou também Com Com Essas magias Que estavam Dando vida Às gárgulas Então De certa forma A gente livrou agora Tudo Das gárgulas E agora tem várias coisinhas aqui Tá, o Nazar não faz nada Mas aqui, se eu não me engano Faz Não faz Várias bruxinhas Você, minha querida Elfa barbuda Entendi Vamos negociar Mostre a sua barba Porra, sério que tem aquela escolha, mano? Sério, mano O que acontece Se eu pedir pra ela mostrar a barba? Será que eu... Nossa Vai pegar, Garrel? Vou cortar Hum, isso é bastante difícil Não quero ver sua barba, minha querida Por 200 Orans Eu realmente não quero Tá, tem bastante vendedor aqui Eu provavelmente vou estar explorando Né, fora do vídeo Porque vendedores Costumam ser umas coisas bem Chatonildas Bem demoradas também Então é algo que A gente não quer fazer Fazer muito em vídeo, né, meu querido? Todo mundo sabe O quanto é chato fazer isso Eu tava muito certo Sobre o caminho, hein Muito bom O cara tá por aqui, não tá? É aquele sentadinho ali É o do chapéu bonito Ó, Brás Banard Vamos lá falar que a gente liberou As... A... A... A cidade das gárgolas, né? A gente tirou o encantamento Oxenfort A gente escuta muito das cidades, mas A gente não vai ver mais nenhuma cidade Só o Locke Mowin é a última Muito pelo contrário As ruínas é o que são interessantes Preciso de armas É, claro, sempre Tudo é sempre melhor Antes das guerras, né, cara? O que é bom depois das guerras? Nada aí O que é que é que é que é que é? É, muda de assunto É, eu preciso de armas Ah, você precisa de ajuda? Aê, garoto Sobre alguma coisa sobre as gárgolas? Ah, que ingredientes? Eu examinei as gárgolas Bom, vamos aqui primeiro Tá bom Ah, idiota Ah, eu examinei as gárgolas Excelente É, é isso que mais me importa, meu querido Os rewards Bom, beleza, né, mano? Acho que por hoje tá bom Eu vou estar explorando mais a cidade Daquele lado novo Agora que eu fui É, porque tem bastante coisa Pra estar fazendo lá, né, mano? Então Olha quem tá aqui, mano O Zivik Pô Depois eu vou falar com ele Mas beleza, então, né? Acho que ficamos por aqui Espero que vocês tenham curtido o episódio Se você curtiu Deixe o like, comente, compartilhe Coloque seus vídeos favoritos Se inscreva no canal Se você não é inscrito Para ter mais The Witcher 2 E todas as outras sagas Que rolam no canal também E vejo você num próximo episódio Um abraço Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti